Oi gente, hoje eu tô aqui com a Amanda, pra quem não sabe ela também tem um canal, vou deixar o link aqui embaixo E a gente vai gravar um desafio que tá todo mundo fazendo, que é o desafio da leitura labial Pra quem não sabe, né, a gente vai tá ouvindo uma música bem alta, não vai dar pra ouvir nada que ela tá falando E eu vou ter que descobrir pela movimentação, né, o que que ela tá falando Então vamos lá, primeiro ela vai fazer comigo ou vai fazer com você? A gente vai dividindo as partes, uma parte vai tá no meu canal, uma parte vai tá no canal dela Então primeiro eu vou falar e ela vai tentar adivinhar o que que eu vou falar É, e depois vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, vocês entrem lá que eu vou tá fazendo com ela Eu sou... Tá me escutando? Tô, agora eu vou... Já tava escutando? Quê? Tu tava me escutando? Ué? Tu tava me escutando? Não Então, gente, agora eu vou ler pra Fernanda as frases que eu anotei no celular e ela vai tentar adivinhar Ela já tá escutando a música, então ela provavelmente não tá escutando nada do que eu tô falando Ou tá e tá roubando Mas vamos te ver A primeira frase é Quanto mais rápido Pode mais rápido Quanto mais rápido Quanto mais rápido Mais rápido Mais rápido Fala a frase toda Quanto mais rápido, mais rápido É A segunda frase Achei Pera aí Deu uma paradinha na música Achei A tia Achei Achei que Achei o esqueiro na esquina da escola Achei o cheiro da tinta da escola Quase Achei o esqueiro na esquina da escola Achei o cheiro na tinta da escola Achei o esqueiro na esquina da escola Achei o cheiro O jeito Esqueiro Cheiro Achei o cheiro Achei o cheiro Isqueiro 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 Achei o isqueiro ICHEIRO Não pode, pensa Achei o isqueiro na esquina Jeito Não, tem que tu tá tirando de jeito Isqueiro Cheiro Isqueiro Eu tô quase gritando, gente, não tá dando Isqueiro Ingenho Ingenho Achei o isqueiro na esquina da escola Achei o cheiro da tinta da escola Esquina Tinta Eu tenho muita certeza que é isso Vocês não estão entendendo Isqueiro Gelo Gente, dá pra entender Isqueiro Isqueiro Na esquina Da tia Na esquina Tira Esquina Esquina Estica Esquina 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 Da escola Achei o isqueiro na esquina da escola Isso, gente, é Pô, mas tudo parecido O esquina da escola Mas não é pra ser fácil É pra ser fácil? Não é pra ser fácil É Ótimo A abóbora É laranja A ponta A abóbora é laranja A abóbora é laranja Não Não Tô conseguindo Não tô conseguindo pensar em mais nada Acabou Não, falta alguma Pra acabar Dá like no vídeo pra ajudar na divulgação Dá like no vídeo Vai ver o vídeo Dá like no vídeo Tá acabando o vídeo Dá like no vídeo Dá like no vídeo Pra ajudar Pra ajudar Na divulgação Na divulgação Então, gente Acabou Acabou Pode parar Muito difícil Gente, então Foi isso Gente, não tava dando Ela tinha muita certeza Que eu tava falando Tinta Não sei O que que eu falei Eu lembro Não lembro O cheiro da tinta da escola É, o cheiro da tinta da escola O cheiro da tinta da escola O cheiro da tinta O cheiro da tinta É difícil Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Assim, um desafio diferente Que vocês sempre pedem Pra trazer mais pessoas aqui Não muito diferente, né Eu acho que vocês já me conhecem Se não, você vai no meu canal Se inscreve Vou deixar o link aqui embaixo Então é isso Vejam a segunda parte do vídeo No canal dela E até o próximo vídeo Eu vou tentar postar outro vídeo Amanhã Beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau